A gente tá falando de salão de beleza? Porque quem também marcou hora num salão de beleza foi a nossa saudosa, maravilhosa, icônica, Elis Regina. Mentira! Em 72, no programa que apresentaram a cantora, gente, tava na dúvida sobre a cabeleira ideal pra usar. Olha só que raridade, você vai adorar, hein? Gente! Escuta uma coisa, confirma esse cochico. Qual é, menina? É verdade que você hoje em dia tá penteando mais marmanjo que dólar? Ah, também não chega tanto, né? Porque os homens também merecem ser bem cortados, ser bem tratados. Isso também não é só pra vocês, né, querido? Escuta uma coisa, hein? Quais são os dias de maior movimento do teu salão? Sexta, aliás, hoje, né? Sábado, porque as mulheres vão pro voade, vão assistir shows, vão... Enfim, faz aquele fuxi que eu não tô gostando nada desse cabelo, sabe? O cabelo é o que a senhora tem que usar, que é uma maravilha. Assim, bem, sabe? Sem cabelo. Que falam aí, show. Qual foi o último que vocês viram? Ah, o último que eu vi foi do Canecão. Aliás, aquele americano que eles trouxeram é uma maravilha, o Joe Joe Smith. also, depois, o que vocês viram? Estamos apresentando Elis Regina Especial Elis Regina Especial Jojo Smith ali dançando Vamos ver mais? É tão raro isso Ah, lógico, gente, claro Porque é o seguinte, é tão raríssimo um programa como esse Que é, sem dúvida, um dos maiores tesouros do nosso arquivo Eu vou pedir Vamos ver mais um pouquinho, tem como, direção? Bota no ar, olha, a gente ouve a voz da Elis A gente ilumina, né? Tá cada vez mais down Down, down, down Down, down, down Down, down, down O show tá gênio lá toda noite Aquela transação no Salão de Viena Badalação, muita fluma, muita confusão Porque na realidade, Elis, o meu maior Sarro, além daquele que você conhece, é claro Mas o maior sarro da minha vida mesmo é ser vedete, sabe? Este é o meu uniforme preferido O outro não dá pra mostrar na televisão Só quando ela furar cores Olha, então, logo mais de madrugada Eu vou dar uma chegadinha lá Pra te assistir Diga pra Maria Tarcisa Pra reservar dois lugares, por favor, sim? Então vem de ré que eu estou em primeira Coisa maravilhosa Leila Diniz, Elis Regina Gente, que preciosidade Parabéns, parabéns Parato da nossa memória